O James Hill me ensinou que nunca é uma má hora para afinar um goleiro, assim como nunca é uma má hora para consertar um avião, mesmo que ele esteja no meio do voo. Como o goleiro começou um pouco desafinado, vamos acertar isso aqui. Beleza. E agora sim. 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 Amém.